Para a gente começar essa festa, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns Matheus, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas para ele galera! Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, palmas para a gente! Palmas para a família! Palmas para os amigos! Hoje eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Matheus, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho galera, como se a gente fosse bater uma foto, junta bem pertinho dele. Isso! Matheus, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar para mim, para o meu carro e pensar assim, Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Aí o pessoal fica até balançando a cabeça assim, é verdade, é verdade, é verdade! Mas uma coisa Matheus, você pode ter certeza absoluta, esse tipo de homenagem não é qualquer homem que recebe, esse tipo de homenagem quem recebe é o homem! Esse tipo de homenagem, quem recebe é o namorado, o filho, o amigo. Você pode ter certeza absoluta, esse tipo de homenagem, meu amigo, um homem para receber, só realmente um homem muito, muito amado, especial, diferenciado, e que sabe tratar uma mulher, tem o privilégio de receber. Presente que você está recebendo, meu amigo, eu tenho a certeza absoluta, não é nenhum mico, muito pelo contrário, é muito mérito. Parabéns, verdade, por ser tão amado, merecedor dessa homenagem, e por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui e participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor. Pode bater palma que ele merece, merece mesmo, galera! Matheus, pode chorar, meu amigo, porque mulher adora ver o homem que eu vi. Na vida, meu amigo, olha, eu vou te falar uma coisinha que eu tenho mais idade do que você e posso te falar com propriedade. Na vida você vai encontrar dois tipos de mulher, a que vai te fazer chorar de felicidade e a que vai te fazer chorar de tristeza. Você tem o privilégio de ter uma mulher que tem um amor incondicional por você, e uma família que ama você, que tem você como um exemplo de homem e de filha. Parabéns de verdade, meu amigo, por ser merecedor dessa homenagem. Eu não ia falar, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou falar. Uma das cúmplices de tudo isso foi a Sandra. Cadê a Sandra? Nossa, Sandra! Não era pra falar, mas já era. Falei, pronto, cara. E uma das coisas mais legais que eu achei quando me chamaram pra te dar esse presente foi em compartilhar esse presente, esse momento, com toda a tua família e com todos os teus amigos. Só esse gesto já mostra o amor que essa mulher que tá aí do seu lado sente por você. A generosidade que essa mulher tem por você. E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem. Receba essa mensagem com muito carinho. Ah, tá bom. Junta bem pertinho. E o senhor? Tá bom. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que, de vez em quando, Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas para o nosso homenageado. A dedicação para as iguais presentes, ela foi tão intensa. Ela foi tão especial. Eu tenho... Eu tenho uma mensagem de seu amor por você. Olha, Matheus, eu te falei que meu nome é Nelson, é o nome de fofoqueiro. Então, eu vou te falar uma coisa que é de verdade, velho. Posso? Posso falar? Eu vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade. Corta para mim aqui, meu filho. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Estou brincando. Pode voltar lá. Matheus, hoje é um dia que eu não trabalho. Hoje é meu dia de folga. E quando o seu amor me chamou para te dar esse presente, eu acho que ela ficou forçando mais de uma semana um monte de vídeo na internet procurando uma loucura de amor. Não foi, amiga? E quando ela viu os nossos vídeos, ela gostou principalmente da nossa forma e da nossa proposta em vir até aqui e fazer uma loucura de amor para você. Não chegar aqui com um carro decorado, soltando fogos e entregando presente. Costumo dizer que isso qualquer zerro ela faz. E eu fiquei muito feliz, assim. Ela falou, não, Nelson, eu quero que você vá lá. Por favor, vai para mim. Me dá uma força. E eu estou aqui porque eu estou muito feliz de verdade e eu tenho certeza absoluta, cara, que você faz essa mulher muito, muito feliz. E você não tem ideia do quanto essa mulher ama você. e a dedicação foi tão intensa que eu tenho uma cartinha dela para você. Oi, amor. Por essa você não esperava, não é? Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha. E muita gente deve estar achando Essa joia você é louca. Eu? Eu realmente sou. Eu sou louca por você. E eu queria te dar um presente não para você se sentir o homem mais envergonhado da Zona Norte. Muito pelo contrário. Eu estou fazendo a sua homenagem para você, sim, se sentir o homem mais amado do universo. Porque você não faz ideia da importância que tem na minha vida. Obrigado por me amar da mesma forma que eu te amo. Obrigado por me aceitar com as minhas qualidades, com os meus defeitos. Eu sei que eu não sou perfeita. Eu sei que você não é perfeito. Mas o que eu sei, o que eu sinto por você é forte, é sólido, é intenso e é perfeito. Se muita gente acha que o que eu estou fazendo para você é o maior mico, para todas elas eu respondo Mico é não ter ninguém para amar. Eu? Eu tenho você. E essa foi a forma que eu encontrei em meu nome, em nome de toda a nossa família, em nome da sua família, em nome dos nossos amigos, para te dizer que eu te amo muito, e todos nós te amamos muito. E acredite que eu vou fazer o possível e o impossível para te fazer sempre muito, muito feliz. Porque o aniversário é seu, mas o presente é meu. Eu vou ser fazendo parte da minha vida e da minha história. Feliz aniversário, meu amor. Uma salva de todos, galera! E o senhor Uma salva de palmas para o nosso homenageado Eu queria que vocês ficassem mais juntinhos Junta bem galera, quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês A Joyce falou que a moça que falou quem é que vai varrer, que é ela que vai varrer aqui Joyce, confia em mim, chega mais, vem cá Uma salva de palmas para a Joyce e pessoal Não estava combinado né Quando ela me chamou para te dar esse presente, ela falou assim para mim Pelo amor de Deus Nelson, me chama para falar no microfone Pegadinha do malandro Às vezes eu chamo as pessoas para falar no microfone O povo morre de vergonha Mas eu vou te dar uma dica Não importa se é um discurso, se são três palavras Eu acho que você já falou tudo na carta Mas olha para esse presente que Deus te deu E fala o que vem do coração para ele O que você quiser Galera, vamos para a Joyce Pô, como eu tenho muita vergonha de falar Eu só queria te desejar meus parabéns Te agradecer por tudo que você é pra mim Quer dizer que eu te amo muito Então vá lá e dá um beijo no seu amor Pode bater palma galera Eu vou te pedir um grande amor Como a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o que eu disse Matheus, sua mamãe está aí? Cadê? Só tem minha amiga, vem cá Uma salva de palmas galera Eu sei que você foi a cúmplice de tudo isso também minha amiga E eu vou te falar uma coisa De verdade e de coração Se o seu filho tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem Isso mostra literalmente a educação que você deu pra ele Então olha para esse presente de Deus E fala o que você quiser pra ele Você já falou tudo Ele é um presente de Deus É o amor da minha vida Justamente com a minha filha Com o meu marido O restante da minha família É isso que eu tenho que falar Obrigada pra todo mundo Obrigada por vocês terem vindo Homenajar o meu filho Ele merece Ele é merecedor Por isso que a gente está fazendo isso pra ele E eu amo ele Feliz aniversário filho Parabéns Bateu Merece velho Seu papai está aí Matheus Vem cá meu querido Vem cá Vem cá Passava de palmas galera Não fica com vergonha não Muito pelo contrário Você tem que se orgulhar do teu filho Porque nos dias de hoje A informação A nossa geração Não tem o privilégio Da geração do seu filho Mas a informação Ela chega tão rápido Que as vezes o pessoal não sabe como aproveitar Então eu acho que uma das coisas mais raras hoje É você ter um filho que você possa se orgulhar E você tem Então olha pra esse filhão aí E fala o que vem do coração pra ele Galera Vamos pro paisão Que cena hein Pikachu Bom A minha esposa já disse Matheus é um É um baita filho Amigo Parceiro É isso aí Matheus Deus te dê muita saúde Amo você de verdade Você é meu parceirão Como a sua mãe acabou de dizer Se a mulher que não nos dá problema Não traz problema pra gente administrar Continua assim É isso aí Pode bater palma Galera A gente começou a homenagem O copo tava cheinho Vocês viram Acabou Parabéns Ah vou abraçar também Você merece Matheus Eu queria que vocês ficassem lá Todo mundo do ladinho agora Junta lá paisão Fica lá também Eu sei que você tava filmando Chega mais Matheus Vem cá Vem cá Vem cá Eu queria que você olhasse pra essa galera Pro seu amor Pro seus pais E agradecer esse Esse presente que você tá recebendo Em nome de toda a galera Vou te dar uma força Quer ver ó Galera Palmas pro Matheus Deixa eu ver se é o melhor Isso aqui Palmas pro Matheus galera Agora ficou bom Matheus Não tenho nem que falar Só tenho que agradecer a todos Não Falta pra nós agora Falta pra nós Parabéns Te amo Te amo Vai lá juntinho da galera Matheus fica tranquilo Às vezes uma lágrima vale mais do que um discurso A gente percebe isso na tua emoção Galera uma salva de palmas pro Matheus Agora é o seguinte pessoal A participação de vocês é fundamental Então eu queria todo mundo bem juntinho do Matheus Até a galera que tá na calçada Junta pertinho Criançada Junta lá pertinho do Matheus também Que eu preciso das vozes de vocês Junta todo mundo Dá pra pegar as crianças aí ou são? Isso Dá um passinho pra trás Galera é o seguinte Por que eu pedi ajuda de vocês? Eu vou colocar uma música aqui Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz Parabéns pra você Sua salva a querida Muita felicidade Mais uma vez Parabéns pra você Sua salva a querida Sua felicidade Sua salva a querida Sua salva a querida E numa pesada E pra como é que é? É pique É hora É hora É hora É hora É hora É hora Sim Uma salva de palmas pro nosso homenageado Pessoal Pessoal Matheus Eu acho que a sua irmã é a Gabi Não é isso? Eu acho que você tem mais um irmão Não é isso? Vamos chegar mais vocês dois aqui Vem cá Vem cá Uma salva de palmas galera Por que que eu tô chamando vocês aqui? Vocês sabem o quanto seus pais amam vocês Vocês sabem disso E a gente tá celebrando O aniversário do irmão de vocês E de verdade Eu daria tudo na minha vida Tudo Pra poder olhar pra minha irmã E dar um beijo e um abraço nela E eu não tenho esse privilégio Que só tá lá em cima Vocês têm Tem tanta gente que tem irmão Que não conversam com irmão Vocês além de terem um irmão Parceiro Amigo É irmão de vocês Então Fala o que vem do coração pra eles Galera Uma salva de palmas Bom Queria Ficar o parabéns Matheus Do fundo do meu coração Quero que Deus ilumine sua vida E realize todos os seus sonhos Um abraço de irmão Uuuuh Música 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 Má, você sabe que eu sou péssima com essas coisas Eu morro de vergonha de fazer isso Mas acho que por você vale a pena fazer qualquer coisa Você é o melhor irmão da face da terra Que eu podia ter recebido Não Exemplo pra muitas famílias que às vezes tem irmão que não troca ideia com irmão Se você tem um irmão, converse com eles Não perca o seu tempo Eu queria que vocês ficassem bem juntinho da galera lá, Matheus Galera Dá uma força com as crianças aqui, ó Coloca elas no cantinho Que tá passando muito calor e eu tô pensando na segurança delas Então me ajuda aí, galera Pra mim poder trabalhar tranquilo Eu preciso tá bem Por isso que eu preciso que as crianças fiquem todo mundo bem juntinho Depois vocês pegam papel, criançada Agora galerinha Agora galerinha, um por um de vocês Cumprimentando o nosso homenageado Bora cumprimentar o nosso homenageado Bora cumprimentar o nosso homenageado Bate, 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 bate formally É a hora de cantar Bate, bate bala Agora todos juntos Vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia Hoje é o seu dia Parabéns, parabéns Orpente, novamente Que a gente vence, beijo É brilho, é brilho, é brilho, é brilho, é brilho É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, burro Hoje vai ser uma festa Pôr em Paraná, muito passe pra você É o seu aniversário Vamos festejar, isso ali nos recebeia E felicidade, amando o coração Pra sua vida seja sempre voz e emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde o fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde o fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde o fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Avião sem asa, fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Futebol sem bola Eu sem frajola Sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim? O meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar com mim Amor sem beijinho Bochecha sem caldinho Sou eu assim sem você Cerco sem palhaço Amor sem abraço Sou eu assim sem colche Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Pertar no teu abraço E perturbar um pedaço E falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior Mas seguro Eu vou mais horas pra poder Parabéns, Matheus, por ser tão amado Mas principalmente merecedor dessa homenagem Galera, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família no Matheus, galera! Eu vou mais horas pra poder te ver Parabéns, Matheus, professora! Eu vou mais animar comigo Por que? Por que? Parabéns, Matheus! Eu sei Julieta, sou eu assim sem você Parabéns, Matheus, professor! E aí E aí